Saudações pessoal, vamos dar continuidade às aulas de Cinema 4D Nessa videoaula vamos continuar a falar um pouco mais sobre splines Na aula passada verificamos os splines Pen, Sketch, Spline Smooth e Spline Arc Tool Nessa videoaula vamos estar falando das splines pré-definidas, que é o ícone em azul Já coloquei elas todas aqui, então podemos estar tendo uma facilidade de visualização E também uma melhor interatividade para aprender A primeira que queremos ver é o arco Podemos colocar como setor, podemos colocar como segmento, como anel E também alterar o radius, o inner radius, o ângulo inicial O ângulo final Alterar o plano que a gente queira também fazer XY, ZY, XZ Uma ferramenta bem legal de se fazer alguma coisa Podemos também agora verificar que tem um círculo Onde podemos alterar o rádio também, aumentando e diminuindo Podemos colocar um ringue, um anel, onde podemos alterar a parte externa Alterar também a parte interna E transformar o círculo em uma elipse, certo? Onde podemos estar alongando, para cima Esquerda para a direita, de cima para baixo também Alterar os planos, enfim Podemos agora ver que temos aqui também Uma ferramenta bastante interessante que é o hélix Que é como se fosse uma mola É uma mola praticamente Onde podemos estar aumentando, diminuindo Colocando o início do ângulo A parte final A parte final do ângulo Também A altura Estendendo Entendeu? Então É bem facinho De se fazer alguma coisa Colocando também Mudando o eixo A outra ferramenta Que podemos estar fazendo alguma coisa É a Nside Que é uma figura Que tem como default seis lados Seis lados E Podemos estar alterando o rádio Aumentando e diminuindo Aumentando também O número de arestas Sete, oito, cinco Seis Como vocês entenderam Acharem melhor para fazer o projeto E também Estar arredondando As partes Das pontas Onde fica Meio Pontiagudo aqui Podemos estar Deixando mais arredondado Certo? E O rádios Que nós podemos estar alterando também Dando uma figura diferente aqui O retângulo Podemos estar Indo para a esquerda e para a direita Para cima e para baixo Alterando também Arredondando as bordas Modificando um pouco com o rádios Temos também A estrela Onde podemos estar Alterando o inner rádios Deixando Deixando as pontas um pouquinho mais finas Os braços da estrela Ou então aumentando O twist Onde você pode estar girando A estrela Aumentando o número de pontas 15 16 Ou quantos Se vocês quiserem 18 21 Ou diminuindo Tanto faz E alterando Como igual aos outros Os eixos Os planos Temos também O texto Deixei aqui já Um texto Pré pronto Onde está o site Da Informaticon Onde você pode encontrar Outras videoaulas Bastante interessantes Sobre linguagem de programação E Nessa Nessa função do texto Podemos estar colocando Outras Fontes Por exemplo Segoi O Moji Podemos estar colocando Estêncil Podemos estar colocando A fonte que vocês Acharem Melhor Tá Roma Certo pessoal Então Fica a critério De vocês Podemos estar alinhando No meio Podemos estar alinhando A direita Esquerda Certo Espaçamento horizontal Espaçamento vertical Aproximando Ou Afastando Podemos estar Ativando Essa função De Kerning Onde você vai poder Estar Modificando Uma parte Do texto Do texto Ou seja Uma Diversificação Bem interessante Para se fazer Com essa função Temos também O vectorizer Que é invisível Ou seja Você tem que colocar Uma textura aqui Para poder fazer A texturização Dessa figura Eu vou dar Um exemplo Aqui Por exemplo O vectorize Spline Onde você tem Uma figura Aqui em preto e branco De um cavalo E você pode Estar Alterando Todos os splines Dessa figura Geralmente Funciona melhor Em preto e branco Para poder fazer A texturização Dessa 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 Temos Tamanho Passinha Para baixo Esquerda Direita Certo Temos Também Sissoide Que é Como se fosse Uma haste Aqui Uma coisa Bem Diferente Que você pode Estar também Colocando Como Uma função Lenscap Como se fosse Um infinito Estrofoide Ou seja São figuras Bem diferentes Do que estamos Acostumados A ver E podemos Estar Alterando Também A tensão Subindo Descendo Certo Temos Também O Cove Well Que é Como se fosse Uma Roda Dentada Que Podemos Fazer De vários Tipos Aliás Tem Roda Dentada E tem Vários Outros Tipos Também Que você Pode Estar Fazendo Com Esse Tipo Possui Inúmeras Funções Também Podemos Estar Aumentando Os dentes Da roda Podemos Estar Aumentando Rádios Aumentando Mídios Rádios A parte De dentro A parte De fora Está Alterando Um pouco Onde Aqui É O plano Dele Certo Muita Muita Diversificação Para Essa Ferramenta Aqui Inclusive Podemos Depois Fazer Um Projeto De Rodas Dentadas Que Se Interligam E Fazendo Fazendo Animação Bem Legal Com Essas Rodas Com Essa Figura De Cogwell Certo Pessoal A Outra Função É Cicloide Que Também Pode Ser Um Epicicloide Ou Hipocicloide Que Você Pode Estar Alterando Rádios Estendendo Aproximando Certo Aumentando Diminuindo Temos Também Fórmula Onde Você Pode Estar Colocando Alguma Equação Como Vocês Podem Ver Aqui Matemática E Fazer Um Uma Figura Um Gráfico Sobre Isso Bem Interessante Isso Aqui Também Pessoal Temos A Flor Onde Você Pode Estar Alterando Minerários Alongando Um Pouco O Braço Da Flor A Parte De Fora A Parte De Dentro Olha que Legal As Petras Pode Estar Colocando Muitas Poucas Varia Trocando Eixo Também Enfim Temos Para Terminar O E Profile Que São Umas Letrinhas Aqui Tem Y Que Você Pode Estar Subindo Descendo Pode Estar Indo Para Esquerda Para Direita Engordando Emagrecendo Letra Subindo Certo Temos H Sharp L Sharp T Sharp U Sharp Z Sharp Certo Então Pessoal Estas Aqui São Praticamente Os Splines Que Você Pode Estar Utilizando Para Construir Uma Figura E Fazer Os Seus Projetos São Uma Coisa Bem Simples Bem Básica Nada De Difícil Lembrando Que Sempre É Bom Você Estar Refazendo A Video Aula Você Mesmo Estar Fazendo Seus Testes Fazendo Seus Projetos Brincando Com As Ferramentas Aqui Para Você Poder Estar Tendo Um Pouco De Manejo E Um Pouco De Conhecimento Sobre Isso Tá Pessoal Por Essa Aula É Só Até A Próxima